Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou estar reagindo aqui a um novo clipe da Taylor Swift, onde tem a participação da Katy Perry. Eu não entendi se a Katy Perry canta, alguma coisa assim, mas eu vi que a Katy Perry aparece, tipo, como se fosse um laço de bondade, como quebramos as brigas, entendeu? As diferenças, né? Todo mundo tem diferença e tal, mas fizeram as pazes e tudo, pelo que dá pra entender. E a música chama You Need To Calm Down, tá? E tá em primeiro lugar no Brasil, já ultrapassou 2 milhões de views e já tá com quase 1 milhão de likes também. Então, vamos lá, vamos escutar. E é isso. Então, bora lá. Começou. Calm down. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Música Ela sempre faz umas musiquinhas assim, meio infantil, né? Não é ruim, é legal, mas é sempre o mesmo instrumental, a mesma ideia. Eu vi que vai ter aparições de RuPaul Drag Race, eu nunca assisti pra falar a realidade, então eu não vou saber informar. Eu vi que o clipe se refere a quebrar diferenças. Eu vi que o clipe de RuPaul Drag Race, eu vi que o clipe de RuPaul Drag Race, eu vi que o clipe de RuPaul Drag Race, mentira, Beyoncé, Katy Perry, Adele, gente, são as drag, parece, parece as artistas mesmo, Nem parece que é... Pensei que eram elas mesmo. Oh, my God! Oh, my God! Não acredito, ó! Não acredito, ó! Oh, meu Deus! Que lindo! Ai, que coisa mais linda! Ai, que coisa mais linda! Que lindo! Tomara que não seja apenas por dinheiro, gente, até me emocionei aqui, ó! Uma lagrinhazinha aqui, ó! Esse olho! Que lindo! Esse final! Que lindo mesmo! Gostei muito da música, a música passou até muito rápido pra mim, passou voando, e eu gostei da música, a única questão é que ela sempre faz essa musiquinha meio fratil, meio... Aquela coisa diferente, que é... Mas achei muito legal, achei muito lindo o clipe, esse final, gente, que emocionante! Que lindo! Amei! Mas é isso! Comenta aqui o que você achou, se você curtiu a união dessas duas lindas e maravilhosas, e é isso! Deixa o seu like, se inscreva no canal, e até mais! Um grande beijo e até mais! Tchau!